Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsinha de tecido. Em cima tem um mosquetão onde pode colocar as chaves do carro ou as chaves de casa. E aqui dentro um batalho que as mulheres não dispensam, a sua pene. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. E se não está inscrito, convidem a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam a deixar o canal. Vamos ver o passo a passo. Vão precisar de dois tecidos exteriores com uma medida de 8 por 11 de altura. E este também 8 por 11. E tanto um como o outro tem manta R1. Já está colada ao tecido exterior. Passei a ferro. Forro também. São duas vezes com a medida de 8 por 11. 8 por 11. O tecido do forro. A palinha. São dois. A medida da pala é 7 por 5,5 de altura. Este tem mais. Eu cortei maior um pouco. Vocês aqui podem optar por ser quadrado ou arredondado. Eu já arredondei. E o meu vai ficar assim. Arredondei. Tirei só mesmo os biquinhos. Um deles, na palinha, também vocês têm que colocar manta R1. Uma tirinha com a medida de 10 por 5 de altura. Um esquetão ou uma argolinha. O alicate de malas de pressão com as respectivas malinhas. Tesoura. Alfinetes. Máquina de costura. E ferro de engomar. Com a tirinha de 10 por 5, eu vou ao ferro de engomar, vincar a meio, frir, colocar uma lateral para o meio e outra lateral também para o meio. E vou dobrar novamente. Assim. E agora vou à máquina de costura. E vou fazer aqui duas costuras. Uma de cada lado. Não é necessário rematar. Já está cozida. Agora vou enfiar o mosquetão na fita. Vou unir ponta com ponta. Vou fazer aqui uma pequena costura de segurança. Só mesmo para poder prender. Vou reservar a palinha. Colocar direito com direito. Pode ser a caneta. Vou riscar o molde por cima. Eu já risquei, como vocês veem. Finetar. Vou à máquina de costura. E vou cozer na marcação, exceto nesta parte de cima. Vou iniciar aqui arrematando. Continuo a percorrer por aqui, até chegar aqui e remato também. Eu vou cozer. Já cozi. Deixei ficar esta parte de cima aberta. E agora vou cortar o excesso. Rentinho. Deixei ficar mais ou menos meio centímetro. Agora vou virar. Vou passar a ferro. Já passei a ferro. Agora vou à máquina de costura. E vou fazer aqui uma costura por cima. Já passei a ferro. E agora vou à máquina de costura. E vou cozer aqui por cima. Já cozi. Um destes dois. Vocês têm que escolher qual é que querem para a parte da frente e a de trás. Eu vou escolher este para a parte da frente. Então vou reservar. E este vai ficar na parte de trás. Dobrar a meio. Para ver onde é o meio. Vou dar um pique. Fazer um pequeno golpe. A minha alcinha. Eu vou colocar aqui no pique. Mesmo aqui no meio. Colocando um bocadinho para fora. Vou alfinetar. E vou dar aqui uma costura de segurança. Agora a yava. Vocês também podem escolher. Deste lado ou deste. Um padrão diferente do outro. Embora seja o mesmo tecido. Eu vou escolher este lado. Se eu vou escolher este lado para a parte da frente. Então vou colocá-la para baixo. Assim. Entretanto. Vou pegar nela. E vou dobrar em meio. Para ver onde é o meio. E vou fazer também um pequeno pique. E a parte que eu escolhi. Vou colocá-la para baixo. Aqui no meio. Juntamente com o pique daqui de baixo. Vou alfinetar. Fazer aqui uma costura. Rematando início e fim. Esta parte já está. Agora eu vou buscar um forro. Uma parte. Vou colocá-la aqui por cima. Alfinetar. E vou fazer aqui uma costura. Rematando início e fim. Este também. Tecido exterior com o tecido do forro. Direito com direito. Como fiz com este. Direito com direito. Vou alfinetar. Alfinetar. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer. Iniciando aqui. Arrematando. Terminando. Arrematando. E este também. Iniciando. Arrematando. E terminando. Arrematando. É só fazer aqui duas costuras. Já estão as duas cozidas. Agora vou abrir. Assim. Este também. E vou colocar forro com forro. E tecido exterior com tecido exterior. Vou alfinetar tudo. Aqui na costura. Portanto. Esta costura. Tem que dar costura com costura. Vocês colocam uma parte para um lado. E esta fica para este lado. Alfinetam. Depois passam a costura. E vai dar certo. E aqui. Quando for cozer aqui este lado. Empurra um bocadinho para dentro. Por causa da palinha. Ou cozer para não apanhar a palinha. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer. Por todo. Exceto aqui no forro. De um lado ou do outro. Vou deixar ficar aqui uns três dedos. Para poder virar. Arrematando. Inicio. E fim. Já cozi tudo. Deixei ficar esta abertura. Cortar aqui os cantos. Os quatro. Agora vou virar. Vou buscar esta ponta. Que é a mais longe. O forro. Meto para dentro. Vou ver aqui os cantinhos. Os cantinhos. Os cantinhos estão perfeitos. Como vocês podem ver. Agora vou fechar a abertura. Ou com um pontinho invisível. Ou cozem a máquina. E depois metem para dentro. Eu vou passar a ferro. Já passei a ferro. Agora vou colocar o botão de pressão. Se vocês não souberem como colocar. Eu tenho um vídeo. E por baixo deste vídeo. Vou deixar ficar o link. Do como colocar molas de pressão. E como fazer o ponto invisível. Já coloquei o botão de pressão. E está finalizado. Agora podem colocar aqui. Batão. Pena. E aqui por trás. As chaves. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.